É preciso o caminho enfrentar Quando o tempo difícil chegar Com coragem caminharás Porque ao teu lado eu quero estar Deus nos ajudará Não vou te deixar, vou te amar Estarei sempre contigo Seja inverno ou verão Alegra teu coração Serei o teu abrigo Cada lágrima que cai Fortalece-nos mais Sempre serei teu amigo Como é bom conviver, partilhar Os momentos alegres passar Mas o amigo fiel seguirá Mesmo sabendo das lutas que tens Ao teu lado estará Não vou te deixar, vou te amar Estarei sempre contigo Seja inverno ou verão Alegra teu coração Alegra teu coração Serei o teu abrigo Cada lágrima que cai Cada lágrima que cai Fortalece-nos mais Sempre serei o teu abrigo Sempre serei teu amigo Não vou te deixar, vou te deixar Não vou te deixar, vou te amar Estarei sempre contigo Seja inverno ou verão Alegra teu coração Alegra teu coração Alegra teu coração Alegra teu coração Serei o teu abrigo Cada lágrima que cai Não vou te deixar, vou te amar Não vou te deixar, vou te amar Não vou te deixar, vou te amar Estarei sempre contigo Seja inverno ou verão Alegra teu coração Serei o teu abrigo Cada lágrima que cai Fortalece-nos mais Fortalece-nos mais Sempre serei teu amigo Amém Amém Obrigado.